O caminho é o destino, e o destino está escondido no caminho, assim como o Criador está escondido na criação. Tudo o que existe é consciência. A consciência é tudo o que existe. Na ausência da consciência, o que existe? Todas as manifestações aparecem e desaparecem na consciência. A consciência é a condição anterior para toda percepção. Tudo o que é percebido, é percebido pela consciência como objeto da consciência, incluindo aquele que percebe. A consciência é a condição.